Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Hoje nós vamos pintar uma toalhinha de lavabo com tema infantil. Essa toalha é da Deller, é da linha Verona. A cor dela é a 3137. É um amarelo bebê, muito bonito. Aí ela tem uns detalhes de coração aqui, ó, fica bem lindo. Então, eu vou começar... Aqui eu passei um pouquinho da faixa, mas não tem problema não. Então, a gente vai preencher com amarelo ouro, algumas partes, e com amarelo canário também. Ó, então, em algumas partes eu vou usar o amarelo canário, e em outras eu vou usar o amarelo ouro. Onde eu quero que fique mais clarinho, eu tô colocando o amarelo canário. Aqui pegou um pouquinho fora da faixa, mas a gente vai pintar e fica bonito também. Ó, aqui eu vou vir com o amarelo canário. Eu quero que fique mais clarinho essa parte. Como o desenho é bem pequenininho, então, a gente pode usar aqueles pincéis bem menor, que a gente tem número dois, número quatro, vai ficar mais fácil. Vou pegar um pouquinho do amarelo ouro. E aqui perto do focinhozinho, eu vou deixar um pouco mais escuro. Esse risco eu não vou deixar disponível, porque não é meu esse risco. Estou fazendo a releitura de uma pintura que eu vi e achei muito bonita. E aí, eu não posso deixar disponível, porque eu não tenho autorização pra deixar disponível. Vou vir agora com o branco. Onde eu coloquei o amarelo canário, eu vou vir com um pouquinho do branco, pra deixar mais suave essa cor. E pra fazer uma luz também. Ó, aqui na bochechinha. Vou voltar com um pouquinho do amarelo, pra não ficar muito clarinho também. Aqui dentro, ó, eu vou colocar um pouquinho do amarelo ouro. Vou vir agora com uma cor telha, pode ser caramelo, cerâmica. Bem pouquinho dessa cor, e vou colocar aqui dentro. E essa parte vai ficar mais escura mesmo. Agora, com um pouquinho do telha, bem pouquinho, e vou escurecer algumas partes aqui, ó. Colocando de pouco a pouco, e vai esfumando. Onde ficar muito forte, é só voltar com o amarelo ouro, pra não ficar muito, não perder a delicadeza. Ó, vou colocar aqui também. Ó, vou colocar aqui também. Aumento pouco a pouco com telha, e vai deixando mais escuro. Vou voltar aqui com um pouquinho do amarelo canário. Aqui perto do focinhozinho, a gente coloca um pouquinho também, pra ficar um pouco mais... Pra dar uma sombra. Não é porque é uma pintura infantil, que a gente não vai usar luz, sombra... Também usa, e fica muito bonito. Se a gente só colocar... A cor e deixar aqui, sem a luz, sem a sombra... Vai ficar aquela pintura muito chapada. Sem efeitos, não fica tão legal. Agora, eu vou vir aqui... Dentro do olhinho... E vou preencher todo esse olhinho... Essa parte grande... Com a cor branca. Tchau, tchau. Feito isso, eu vou vir com o preto. Ó, vem meu pincel. Bem devagarzinho, vou preencher aqui dentro com a cor preta. Com o pincelzinho menor, fica mais fácil. Ó, então vem bem devagarzinho. Pra não borrar. O preto é uma cor mais difícil da gente trabalhar, porque ele borra mais fácil. Então tem que ter mais paciência. Vou vir aqui no nariz também, com o preto. Vamos vir com esse preto e pintar a orelhinha dele. Enche toda a orelhinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Olha, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos vim agora com o amarelo ouro. Preencher aqui essa parte da boca... E aqui eu venho com o amarelo camário. Pegar um pouquinho do branco, bem pouquinho, e colocar aqui na parte da frente da boquinha. Deixar um pouquinho mais clarinho. Venho com o telha ou o caramelo, pode ser o sinha natural também. Vou fazer uma leve sombra aqui. Agora eu vou vir com o preto. Com o púrpura. E eu tô usando o vermelho vivo, mas pode ser o vermelho tomate também. Aqui dentro, vamos preencher com o preto. Bem pouquinho tinta, devagarzinho. Aqui a gente tem que ter muita paciência. Porque o desenho é pequenininho, dá mais trabalho. Ó, preencher com o preto. Vou lavar meu pincel. Venho com um pouquinho do púrpura. Nesses ladinhos aqui. Agora eu vou vir com o vermelho vivo. E vou preencher a linguinha. E vou fazer o meu púrpura. 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 Ó, vou pegar um pouquinho do púrpura aqui, deixar um pouco mais escuro, aí eu volto com o preto e escureço mais aqui dentro. Olha como fica muito bonito. Vou pegar um pouquinho do branco, lavar meu pincel, vou fazer isso enquanto o vermelho tá úmido. Depois, se necessário, a gente pode voltar e reforçar. Ó, vou misturar aqui o branco com o vermelho, que vai ficar mais rosadinho. Só mais aqui no centro da linguinha. Vou voltar com um pouquinho do vermelho vivo. Olha como fica legal. Depois que tiver mais seca, a gente pode voltar com um pouquinho do branco e reforçar, se for necessário. Porque, às vezes, o tecido vai absorver e quase não vai aparecer o branco. Olha, fica muito lindo, não é difícil, só tem que ir devagarzinho, por ser um espaço pequenininho, dá mais trabalho. Agora, a gente vai vir com o amarelo ouro e o amarelo canário, pra preencher o corpinho dele. Então, onde eu quero que fique a luz, eu vou colocar o amarelo canário. Tem que preencher bem preenchido, principalmente o preto, pra não ficar... Nenhuma parte da toalhinha, faltando tinta. Porque depois que lava, que o cliente lava, dá de perceber a parte que ficou sem tinta. Então, precisa preencher bem. Ó, aqui onde eu quero que fique mais clarinho, eu estou usando o amarelo canário. Aonde é a sombra, eu uso o amarelo ouro. Aonde é a sombra, eu uso o amarelo. Aonde é a sombra, eu uso o amarelo. Com um pouquinho do telho, eu vou reforçar essa sombra. Então, onde eu coloquei o amarelo ouro, eu vou voltar com o telho. Pode ser o caramelo, cena natural, cerâmica. E vou deixar um pouquinho mais escuro. Vem colocando a tinta de pouco a pouco e vai esfumando. Então, eu vou deixar o caramelo. Eu vou deixar o caramelo. Então, vamos lá. Se você colocar muita sombra, pode voltar com o amarelo ouro, deixar um pouquinho mais suave. Ó, aqui também, deixar um pouco mais escuro. Aqui na patinha, ó, fica bem suave. Aqui embaixo. Ó, então perceba que é pouquinha tinta que a gente vai colocando pra dar o efeito da sombra. A gente vai colocando e esfumando. Depois, quando secar, se necessário, em algum lugar, a gente pode voltar e retocar. É sempre bom, depois que a pintura secar, a gente voltar, observar, se precisa, retocar alguns pontos. Se ficou bem preenchido. Olha, aí agora, vou vir com o branco. Bem pouquinho. E vou fazer uma luz aqui, onde eu coloquei, em algumas partes, onde eu coloquei o amarelo canário. Ó, bem suave. E a pintura infantil é... É boa, porque a gente não precisa se preocupar com o risco. Com a marca do risco. Porque depois a gente vai vir, vai contornar com o preto. Então, vai tampar essa marca do risco. Olha, então, todo lugar que eu coloquei aqui o ponto de luz, com o amarelo eu venho e reforço um pouquinho com o branco. Bom, vou colocar aqui também, nas bochechinhas, então, a reforçada, que já secou essa parte, então, já absorveu aquela tinta que eu tinha colocado. Vou vir aqui no nariz, ó, com o pincel com pouquinha tinta, não pode ser muita. Aqui na orelha. Não precisa apertar o pincel, pode vir bem suave. Que, às vezes, a cerda tem, vai ter bastante tinta lá dentro. No que a gente aperta, o pincel vai sair muito branco. Então, vem bem suave. Minha tinta branca também já tá bem seca, então, quando ela tá bem molhada, bem aquarelada, aí a gente tem que tomar mais cuidado ainda pra fazer essa sombra seca. Olha como já ficou bem legal. Aqui, eu reforcei um pouquinho mais, mas sem tampar a cor vermelha, tem que deixar a cor vermelha aparecer. A gente vai vir agora com azul mar e um pouquinho do azul petróleo. Bem pouquinho. Então, vou preencher primeiro com azul mar. E essa parte aqui, eu vou colocar o azul mar. E essa parte aqui, eu vou colocar o azul mar. E aqui também, essa bordinha, vem com o azul mar. Vou pegar um pouquinho do azul petróleo e vou colocar aqui, mas sem lavar o pincel. Um pouquinho do azul mar, vou misturar com o azul petróleo, porque eu não quero que fique muito escuro. Ó, venha com o pincel sujo do azul petróleo e faça uma sombra aqui embaixo. Vou pegar um pouquinho mais do azul petróleo. Limpo um pouquinho, limpo um pouquinho, tiro o excesso do pincel no paninho. E venho reforçando aqui. Ó, agora antes que seque esse azul, a gente vai vir com o branco. Tiro o excesso do branco e venho aqui, ó. E misturo o branco com o azul mar. Se eu esperar secar, o branco vai ficar muito forte. Eu não quero que fique forte. Um pouquinho do branco vem aqui na parte que ficou mais clarinha e vou reforçar essa luz. Um pouquinho do azul petróleo e aí a gente arruma aqui o contorno. Olha, então não é difícil, fica muito bonito. Só ter paciência. Aqui eu tô retocando com o amarelo ouro. Tem que tomar cuidado com o amarelo e o azul, porque se ele se misturar vai ficar verde e não vai ficar legal. Aqui eu tô retocando com o amarelo ouro. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais do telha. Conforme vai secando, a gente vai vendo a necessidade de voltar e reforçar algumas partes. Vou vir agora com o preto e vou fazer aqui, ó, por baixo da patinha. Agora eu venho com o preto e vou fazer aqui. Um pincel mais fininho e vou colocar aqui no olhinho, um brilhinho, um pontinho branco, ó, pra dar um brilhinho lá no dentro do olhinho. Olha como fica uma gracinha, muito bonito. Agora eu vou pegar o preto. Vou vir com o preto. Vou vir com o preto. E vou diluir o preto. Pode ser na água ou no diluente. Deixar ele um pouquinho mais mole Sem deixar muito aquarelado Olha, então ele fica bem fininho Mas não pode ficar mole demais também Vou colocar mais um pouquinho Porque eu acho que ficou Mole Mole demais Vou vir com essa tinta mais diluída E vou fazer O contorninho Tem que ter muita paciência Vim bem devagarzinho Estou usando o pincel da Condor 422,0 Ele é bem fininho Então é muito bom pra fazer esse contorno Aí a gente vem bem devagarzinho E vai contornando And I find myself hungry Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou pegar um pouquinho do diluente pra deixar mais suave. Ó, então misturei o verde olivo com o diluente. Aí, fica uma cor mais fraquinha. Venho aqui embaixo, umas patinhas. Ó, agora eu tô só com o diluente. Vou vir agora. Aqui eu coloquei um pouquinho de diluente. Isso aqui é o marrom rústico, mas pode ser o sépia também. E vou reforçar um pouquinho mais essa sombra. Aqui mais pertinho. Nas entradinhas aqui, ó. Bem pouquinha tinta no pincel, bem diluída pra não ficar forte. Porque é uma pintura infantil, então a gente tem que deixar mais delicadinho. Se ficar muito forte, volta com o verde oliva e deixa mais suave. Eu estou usando o pincelzinho. Eu estou usando o pincel pequenininho, mas pode ser um maiorzinho. Como o espaço é bem pequeno, então com esse pincelzinho fica mais fácil. Olha como fica bem legal. Aqui eu coloquei uma fitinha pra não correr o risco de borrar. E aqui depois a gente pode colocar o nome da criança com o estêncil. Fica muito legal pra gente dar de presente. Ou pra vender mesmo. Olha como ficou muito lindo. Esse risco eu só não vou deixar disponível porque eu não tenho autorização. O risco não é meu. É uma releitura que eu achei muito bonita. Então, eu resolvi pintar aqui pra vocês. Dá pra usar a mesma técnica em qualquer outro desenho infantil. Que a gente preenche, aí usa a luz, a sombra, depois faz o contorninho. Então, dá pra fazer a mesma coisa em outras pinturas também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o joinha pra mim. E qualquer dúvida, pode deixar o comentário aqui embaixo na descrição do vídeo. Que assim que possível eu respondo vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo.